Fala galera! Beleza, o que que fala pro tal? Estou aqui com mais vídeos só por diversão. Desta vez estou aqui com o Sleeping Dogs. É isso aí, esse jogo incrível, magnífico. Bom, o jogo é um... acho que é sandbox, né? Onde você tem um mundo aberto. Você pode sair dando uma caminhadinha nele, sair e dar uma volta aí pelo mundo, né? Bom, você é um policial infiltrado num grupo mafioso, né? Onde o seu líder é um cara chamado Winston. E você está tentando conquistar a confiança dele, né? Fazendo umas missões de níveis baixos, né? Tipo... tipo aquele cara que faz tudo, né? Bom, você vai fazer isso. Bom, pegamos minha moto aqui, vamos escolher uma missão aqui. Vamos completar essa missão, ó. Eita, fui pro lugar errado. Ó a motinha bonita, ó. Aqui você também, mesmo você sendo um policial, você pode estar roubando, né? Os carros, né? E no jogo, ele... O foco dele é mais no combate corpo a corpo. Não tem aquele foco grande em armas, que nem o GTA, né? Que você pega a arma, pega a bazuca e sai dando tiro em todo mundo, matando todo mundo, né? Aqui não, você é mais combate corpo a corpo. Apesar que tem uns momentos que você usa bastante arma, né? Mas a maioria é combate corpo a corpo. Espera, você está bem, cara? Você parece que alguém tirou um cara na sua face. Jacqui, eu... Eu sou um pouco frustrado, ficando Winston's errand boy. Você sabe, eu estava fazendo bancos seriosos atrás nos Estados Unidos. Vamos lá, nós estamos pagando nossos pagos. Winston é um cara que nos juntará quando o tempo está certo. Você não pode sempre esperar para o mundo te enviar o que você quiser. Às vezes, você tem que apenas pegar isso. Totalmente, cara. É hora de pegar uma pequena iniciativa. Nós temos que provarmos para Winston e o Son An-Yi, ou nós nunca vamos mudar. Mas, não há alguma coisa que vai descer nos próximos dias? Caramba, sim, há! O Caracalho tem um grande enviado de prontos roubados. Isso é bom para o Caracalho, mas isso pode ser muito rápido ou muito rápido. O último que eu preciso agora é pegar uma peça roda de rosa e prender minha cabeça. Não é assim, é um negócio pequeno. A palavra é que apenas há alguns níveis baixos. Lutton, você está procurando por isso. Nós aumentamos essa coisa e damos Winston um bom corte, ele vai ser impressionado. Não é uma forma que ele não nos promova depois disso. Você tem que ser certeza que ele não poderia ser trazido para Winston, ou para nós. Claro, claro, eles nunca vão saber se é nós. Se nós formarmos com o Caracalho. Mas, não, não, se você se torna. Vamos, vá. É hora de mudar para o mundo. Bom, como vocês puderam ver também, o jogo está em português, mas não oficialmente. Eu tive que baixar a legenda traduzida em... Puxa, eu vou deixar aí na descrição para vocês, se vocês quiserem jogar um jogo traduzido. O que você fez? Você não está preocupado que ela não quer falar com você? Oh, não. Mas, deixe isso me impedir, eu nunca vi ninguém. O que é você? Ah! Oh, p***! Oh, como vocês podem ver, também temos níveis, né? Acabei de perder a experiência de policial. É, porque eu cometi um crime, né? Eu bati no carro. Essa missão que eu estou fazendo, ela é... Eu não sei se a missão verde é dos policiais ou dos lados, eu não lembro. Eu sei que a azul é policial. Eu tenho certeza que é policial. A verde, eu não lembro se tem uma outra que é vermelha. Eu acho que essa daqui é de gangue, né? Eu estou com o Jack, que é o cara que me colocou no grupo do Winston. Bom, vamos lá. Fazer o que ele está pedindo aqui. Bom, agora vamos lutar, né? Vocês vão ver como é o combate do jogo, que é muito legal, cara. Ah, apertei aí sem querer. No jogo tem armas brancas, né? Também, que os caras vão aparecer aqui com faca, querendo te matar e tudo mais. Bom, como vocês podem ver ali, quando eu vou batendo nos caras, eu vou ganhando um nível, né? Da triade, né? Que é da gangue. Podemos dizer que é uma experiência ruim. Né? Vou socar, ai, julhada na cara. Ah, o Jack. Ai, caramba. Não estou conseguindo apertar na hora. Sai. Quebrar o joelhinho dele aqui, ó. Sai daqui, cara. Eu vou ter que te matar, ó. Tem várias também, é... Você vai ter várias interações com o cenário também, né? Vamos pegar esse cara aqui. Eu quero um lugar violento aqui, ó. Não dá choque na cabezinha. Sai daqui, cara. Quem manda aqui sou eu. Bom, o nome do protagonista é Wei Shen, como vocês já devem ter visto aí no começo, né? Ele conversando com o Jack. E cara, eu quero seu... Eu quero... Seu... É, seu pé de cabra. É isso aí. Lembrei o nome. Ah, cara. Eu quero sua faca também. Toma no saco. Você também vai... Depois você encontra o templo aqui de Kung Fu no jogo, você vai ter que coletar umas status entregando para o professor lá do templo, né? Você vai poder habilitar novos combos, novas habilidades de combate, né? No jogo você também vai ter várias perseguições desse tipo aqui, né? Correr atrás do cara, matar... E é isso aí. Correr atrás desse louco aqui, que tem loucamente louco. No jogo também tem várias side quests, né? Aquelas quests que não tem nada a ver com a história do jogo. Apenas para dar um tempo a mais de duração no jogo, né? E... Tem tipo... Tem corrida no jogo, né? Mas como eu não gosto de corrida, eu nem participei muito dessas corridas, né? Sai daqui, cara. Quem manda aqui sou eu. Vai, vai, corre. Sai daqui, Carlos. Se escolta. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Você também. Caramba, meu. Sai daqui, vai. Sai. Vocês estão me irritando. Sai daqui, você. Você também, taxista bondito. Vai, vai. Só te dizer, desuscreve, é fácil. Por aqui, né? Não estou nem aí para o nível de policial. Eu não quero ser policial. Eu quero ser ladrão. Porque... Porque eu jogo, mano. Eu jogo jogo violento. E como vocês sabem, jogo violento deixa a pessoa violenta. Porque... O jogo é violento, né? Ele influencia. O jogo influencia todo mundo, né? Porque... Como vocês sabem, Temos mais de milhões de jogadores por um mundo. E todos esses milhões são violentos, né? Eles são assassinos e serão killers, né? Isso aí. Vamos correr atrás. Você provavelmente deve ter entendido por que eu falei isso, né? Eu não sou violento não, hein, galera? Ai, caramba. Isso aí. Anda devagarinho, seu maldito. Toma essa. Que manda que sou eu. Caramba, ainda não, mano. Nossa, primeira vez que eu joguei essa parte aqui foi... Rapidinho. Bom, eu já zerei o jogo. Velho, o final do jogo é muito bom, cara. É muito foda. Apesar que eu fiquei meio tipo... Caramba, como isso? Como? What? What? Velho, é muito ruim dirigir esses carros grandes aqui no jogo. Peguei-os! Wow! Você conseguiu, cara! Você conseguiu! Isso, agora foi. Ai, sai daí! Vai explodir! Ah. É, cara, isso foi loucura, mano. Foi loucura, loucura, loucura. Está caindo em Campria. Esse foi o nosso grande boost? Um sentimento de watches? Quero! O que você quer dizer, chefe? Jackie, ele é um fico como foda. Nossa, cara! Tranquilo, quando as fones voaram! Espera, arranca. Nossa, cara! Que salto lindo! Magnífico! Acabei de fazer. Eu acho que é isso. Bom, você pode cometer uns crimes também na rua e a polícia ir atrás de você, né? Mas é, não é tão difícil se despistar dela não, né? No jogo você também vai poder comprar roupas e simbilizar tudo. As roupas, elas te dão alguns bônus também, tipo, te deixa mais forte. Ou, se você se equipar assim com um terno assim bonitão, você ganha desconto nas compras de carros. Esses negócios, né? Vamos lá, completar essa lixone, essa lixone. Nossa, lixone lembrou da mulherzinha do The Walking Dead. The Walking Dead. Cara, na boa, esse jogo eu achei muito bem melhor que GTA, velho. Na minha humilde opinião. Cada um tem sua opinião, então respeita, caralho. Isso aí. Então, onde é esse cara com mim? Não se preocupe, eu vou pegar ele daqui. Estão certeza que você não quer que eu fique em casa? Não, cara, eu tenho isso sob controle. Sua Nola. Tudo bem, seu negócio. Ei, espere! Você fez bem lá fora. Aqui. Pega essa lixone. Você ganhou. Boa, eu finalmente ganhei o grande. Nossa, caralho, eu vou chorar. Eu ganhei o relógio, velho. O relógio falso. Que é como vocês lêem. Aí, ó. Vamos mostrar aqui o bagulho aqui, ó. Ó, eu ganhei o nível de... Na triagem, né? Agora eu posso escolher um... Seguir um... Uma linha de skill, né? Bom, existência como o jogador recebe dano reduzido contra ataques inimigos desarmados. Dando um extra para todos os ataques de golpe. Bom, como eu quero ser um cara forte, vou escolher esse aqui, né? Bom, é essa aí. Olha que vontade de faquear esse cara. Você quer morrer? Sai daqui. Relaxa, cara. Relaxa. Relaxa aí. Relaxa, mano. Tá bom. Então, dá licença que eu vou pegar sua motinha aqui. Beleza, cara? Falou aí, porque... E aí? Quem tá me chamando? Ali, ó. Missão secundária. Não, mas eu não quero. Bom, vamos chegar a... Vamos fazer uma missão secundária aqui e encerrar o vídeo. Oi, cara. E aí? Tudo bem? Beleza com você? Beleza pura? Ei, você é o Song Yi, certo? Eu estava correndo antes e eu teria ganhado. Mas esse cara, Tommy Han Lan, ele errou. Me deram na rua no último minuto. Você pode ensinar ele uma leitura? E manter ele de fazer isso de novo? Sim, claro. Ele não está longe. Wrecka o carro. Isso vai ensinar ele. Vocês estão ligado que pra gravar vídeo é foda, né? Mas beleza. 1080p, velho. O gráfico do jogo fica lindo demais. E o jogo é muito bem programado. Ele é super leve. Então... Dá pra rodar no máximo o jogo. Menos quanto a Lies, né? Porque a Lies é pesada pra cacete e... Meu computador não roda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o legal é que você pode também, tipo, agarrar os caras e jogar eles no porta-mala e sair dirigindo com eles no porta-mala. É muito foda isso. Vocês estão olhando o quê? Querem morrer? O que é que você está fazendo? Essa aqui é a panha, é, cara. Olha aí como magnífico. Na cabeça, na nuca, cara. Na nuca. Tem esse... Prestige aí que você ganha também nível. Que... Te dá um... Em certo nível você ganha desconto nas lojas, né? Também. Na loja de roupa, loja de comida e de veículos. Bom, mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo desse jogo magnífico. Agora, se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se gostaram muito, adicione aos favoritos. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva ali embaixo. Caso vocês queiram acompanhar os lançamentos dos vídeos no canal, claro. E se você puder, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, que isso vai me ajudar muito na divulgação do canal. E vai me deixar feliz. Você quer ver um feliz, né? Você não gosta de fazer o bem para o próximo? Então, faça o bem pra mim. Bom, e... É isso aí, galera. Falou. Um abraço. Fui. E beijou lá nas nádegas. É isso aí. Tchau. Agora, eu vou ali na rua cometer um crime. E... Depois, quando meu pai chegar, eu vou matar ele, né? Porque... Jogo violento. É isso aí. Falou. Fui.